Dia, cês tá bom? Hoje nós vamos começar tirando leite da castanha A causadora de toda a reforma que está acontecendo na fazenda roncador Castanhona está se recuperando Ela tá meio desbarrigada assim, gente, é porque ela não bebeu água Não tem água no curral e ela ficou com preguiça de descer lá na porta de casa pra beber água Mas ela não tá se recuperando, graças a Deus Vamos amarrar o castanhinho aqui Pra gente tirar o leite dessa mimosa pra ver quantos leite ela deu Porque ontem, ela se surpreendeu no leite, viu? Para este vídeo não ficar tão cansativo e repetitivo Eu vou demonstrar na castanha o que nós fazemos com todas as outras vacas Higienizamos, depois eu lavo as minhas mãos Seco com o pano e tiro o leite Nós é pobre, mas é limpinho E novamente, para este vídeo não ficar tão repetitivo Eu vou tirar leite da castanha, demonstrando quantos litros ela deu E nas próximas vacas, eu vou tirar só o finalzinho Pra gente ver quantos litros cada um está dando Porque este vídeo foi muito pedido para todos Samuel! Quantos litros cada vaca está dando? Nós vamos descobrir neste vídeo aqui agora No vídeo da reforma, eu tirei leite da castanha com o meu balde de 10 litros Mas dessa vez, fui preciso pegar o balde meu pra emprestar Porque é de 16 litros de leite Ela encheu, que entornou o bardão E eu fui preciso pegar o meu pra acabar de tirar o leite dela Aô, Goiás! Se não der 20 litros de leite, eu chuto o bardo Para a nossa alegria, neste dia a castanha produziu 21 litros de leite com espuma Se a espuma baixar, o capai que deve dar uns 18 litros batido Boa! Tendo que tratar com carinho dessa vaca Porque ela vai ser o futuro do roncador Em nome de Jesus, amém! A castanha tinha muita dificuldade para sair do curral Porque tinha um buracão aqui na porta E ela machucou aqui também Ó, desta vez, ela não teve dificuldades E ela passou de boa e estava provada essa rampinha para as vacas descerem Agora, bora iniciar a ordenha Da que está dando mais leite, para a que está dando menos leite A segunda mais boa de leite, a laranjinha Pariu o dia 22 de fevereiro Uma fêmea que se chama Tirolesa, filha do campeão Laranjinha, ó, derramando 16 litros de leite A próxima é a Gersinha Que pariu dia 20 de agosto de 2023 Uma fêmea que se chama Boneca Está produzindo 16 litros de leite Já pegou o cria do campeão E a previsão de parto é dia 28 de setembro de 2024 Aô, Gersinha! Boa, mas é ruim para vir para o curral, viu? Mansa demais que fica escorada nos trem A próxima é uma vaca recém-chegada aqui na fazenda do rocador Que se chama Fofoqueira Está parida de uma fêmea Eu não sei o dia que ela pariu Não sei se ela está prenha Eu só sei que ela está dando 15 litros de leite Boa toda, não está? Essa dá orgulho, viu? Quando eu fui tirar a leite dela a primeira vez Ela ficou enjoada Deu uns pulos para lá e para cá Mas depois acostumou Está minha fã agora E eu fã dela demais Fofoqueira, bobo e surdo A próxima é a mãe da abençoada A estrelinha Nós compramos ela em junho de 2023 Ela pariu no dia 28 de julho de 2023 Está produzindo 14 litros de leite É a mãe da abençoada Já está prenha Pegou cria do campeão E a previsão de parto é 9 de novembro de 2024 Catarina Ainda não nasceu aqui na Fazenda Rocador Chegou aqui bem novinha E já pariu Ela pariu no dia 26 de agosto de 2023 Foi um parto muito complicado Porque o bezerro estava de ré Ela ficou em depressão pós-parto Mordiu o bezerro Quebrou a perninha dele Foi um trem mais esquisito do mundo Catarina está produzindo 14 litros de leite Ela acalmou Ela agora é muito carinhosa com o bezerro Já pegou cria do pavão E a previsão de parto é 6 de novembro de 2024 Vamos aguardar O que vai nascer? Do melório pintado com jersey Ah meu Deus Próxima é uma vaca que não regula muito bem não Acho que quando ela nasceu Ela perdeu uns parafusos O nome dela é Sete Copa Filha da Carinhosa Nasceu aqui no Roncador Já pariu duas vezes Essa é a segunda cria Pariu um macho que se chama 37 Ela pariu agora Dia 3 de fevereiro de 2024 E está produzindo 13 litros de leite Eu te pergunto como? Não sei Porque ela é filha de um melório branco Chamado Bolsonaro E da Carinhosa Que é uma vaca muito boa de leite Mas 13 litros Eu não sei de onde ela arruma esse tanto de leite Viu? E eu não posso tirar leite dela Só o meu pai Porque ela não me suporta Deixa o leite para o bezerro ainda Senhor da glória Isso é para pagar a minha língua Aô Sete Copas É, para mansa é cocer né Olha o tanto de leite que ela desce Olha Tirou E ela vai avançar em mim Eu não vou nem Sete Copas Respeito a polícia Olha lá o tanto de leite que a bicha desce ainda Pai, da onde que essa vaga dá tanto de leite? Porque é filha do Bolsonaro Que era a Nelore E a Carinhosa Boazona Olha Tirou Tem que soltar ela Que ela não aguenta ficar dentro do curral não Eita Essa é a Malhadona Velha 18 anos de idade E inúmeras crias Pariu agora dia 1º de março Ela só tem dois peitos E mesmo assim produz 10 litros de leite Essa é a Carinhosa Ona Velha Companheira da Malhadona Pariu dia 19 de dezembro Um macho Ainda não pegou cria E produz 10 litros de leite Ela já foi melhor Mas acho que a idade tá chegando pra ela Viu? Sentinela Filha da Laranjinha Nuvilha de primeira cria Arrebentando nos 10 litros de leite Uma benção Pariu dia 3 de janeiro De 2024 E ainda não pegou cria Nuvilhinha muito boa Viu? Essa é a Gaiola Outra vaquerada Que pariu dia 28 de dezembro De 2023 Pariu um macho Que se chama Fuscão Preto E ela perdeu um peito Em 3 peitos Ela está dando 10 litros de leite Gaiola é uma benção Viu? Isso ela é brava quando pare Mas depois de uns dias Meu filho Fica mansinha Mansinha Que dá até gosto Precisa até empurrar pra sair do curral Boa toda Viu? Ô Gaiola Uma bençoada Gaiola tem uma filha que chama Valkyrie Aqui A única fêmea dela Os outros eram todos machos Jamadinha Pariu dia 10 de janeiro de 2024 Um macho que se chama Delegado Jamadinha é boazinha de leite Viu? 10 litrinhos de leite E molinha de tirar Mansinha Boa pra criar os bezerros Muito satisfeito Comprei ela em 2021 Ela veio parida E aqui ela pariu Uma bezerrinha Chamada YouTubina E eu comprei ela Com o dinheiro do YouTube Obrigado a cada um de vocês Ela ainda não apanhou cria Mas tá pertinho Enquanto um ardem E outro acontece Nós vamos limpando o curral Tirando o excesso De esterco fresco As vacas não escorregar Gente Esse trem ficou bom demais Se eu soubesse que era tão bom Tinha feito antes Vai Essa é a roxinha Pariu dia 31 de agosto De 2023 Um macho A primeiro macho Da vida dela E ela vai Tem previsão de parto Pro dia 4 de dezembro 2024 Dando 10 litros de leite Roxinha é uma vaca Que desmama muito rápido E ela já tá sentando No coiso no roxinha Tadinho E ele tenta mamar Mas ela não tá deixando não Daqui um dia Vai ter que soltar ela Com o bezerro Pra ela acabar De criar ele a pasto Porque senão Ele vai ficar muito fraco Tadinho Essa é a espanhola Filha da roxinha Ela pariu dia 8 de outubro De 2023 Um macho Que se chama Espanhol E já tá preenha de novo Previsão de parto Pro dia 15 de novembro 2024 10 litros de leite Vai ficar boazinha Não vai? Essa é a nossa Girolanda Bateia Pariu dia 20 de outubro De 2023 Foi fruto de uma Inseminação artificial Um macho muito bom Que nós estamos pensando Deixar ele pra reprodutor Bateia Tava dando 19 litros de leite Mas agora que o bezerro Tá ficando velho Tá dando 10 litros de leite Mas ela é uma benção E tem só 3 peitos Viu? Boa toda Maria Eustá Aqui uma gercinha Que tá sofrida Viu? Teve muita dificuldade No parto Perdeu um peito Ela pariu dia 8 de novembro 2023 Ainda não se recuperou Completamente Mas em vista do que tava Tá muito bonita Dando 10 litros de leite Em 3 peitos Se ela tivesse os 4 Seria uma boa Igual a gercinha E a Alcatarina Né? Mas mesmo assim Ela é uma benção Nós vamos tentar ela Mais um parto Pra ver se ela recupera Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Bordadinha Pariu dia 25 de outubro De 2023 Um macho Muito custoso Por sinal Bordadinha Muito boa de leite Viu? 10 litros de leite Acho que na segunda Cria Ela vai ser top Barrosa Pariu dia 18 de agosto De 2023 A bezerra mais linda Polonesa Já tá prenha Previsão de parto 3 de outubro De 2024 Dá 8 litros de leite Desde o dia que pariu Segundo a criou Acho que ela vai melhorar Viu? Boa toda E mansa desse tanto Sem quantia Essa aqui é a xalana Nós compramos ela em fevereiro Tava dando 10 litros de leite Mas hoje No dia da gravação Ela apareceu com um berne no peito E deu apenas 8 litros de leite Mas é uma vaca muito boa Viu? Mansinha E tá parida de uma fêmea Eu não sei se ela tá prenha Saracura Pariu dia 19 de outubro de 2023 Mãe do Tonelada E já tá prenha Previsão de parto dela 14 de novembro de 2024 É uma vaca muito mansa Mas dizia que dava 14 litros de leite Chegou aqui Dá não, viu? Madonna O que falar da Madonna? Filha da Malhadona Pariu dia 4 de fevereiro Uma fêmea Cabritinha E foi uma decepção Porque dizia que o pai dela era leiteiro Dá nada, viu? 6 litros de leite Muito fraquinha Indo enjoada Demorou pra amansar Só tem boniteza, Madonna Vamos ver se ela continua aqui na Fazenda Rocador Porque ela é muito estressadinha Estrelão Minha vaca favorita Pariu dia 29 de janeiro de 2024 Uma fêmea E Estrelão Essa cria não quis dar leite, não? Porque ela costuma dar 10 litros E agora essa cria tá dando 6 Eu não sei o que aconteceu, não, viu? Não tenho explicação para esta queda do leite Nossa mini vaca pratinha Pariu dia 29 de outubro de 2023 De um macho E tá preen Previsão de parto 14 de novembro Ela tá diminuindo o leite Mas ela dava 10 litros de leite, tá? Bem mansinha Boazinha Só é difícil tirar dela Que eu tenho que baixar quase no chão Pra cansar os peitos dela E ela vai parir outra cria Espero que seja bonitinha também Uruana Filha da Osmarina Pariu dia 10 de novembro de 2023 Ela surpreendentemente Tava dando 9, 10 litros de leite Mas vem cair na produção O bezerro tá ficando grande Tá machucando ela E ela tá secando o leite Barreirita A vaca mais velha do curral 21 anos de idade Dando 5 litros de leite Ela costumava dar 10 Mas eu acho que ela tá muito velhinha, viu? E ela só tem 2 peitos também Uma benção nas nossas vidas Alvoradão, filho da Estrelão Ela chegou aqui com o bezerrão quase desmamando E aconteceu isso Nós estamos desmamando ela Porque eu acho que ela tá com um bezerro grande na barriga Olha o tamanho do menino dela Não, pra mamar mais não Ué, você tá doido? Eu fui falar pro meu pai Abriu o latão pra colocar o leite da castanha Mas os três já tá cheio E esse aqui Esse aqui ainda falta um pouquinho Eu vou ter que levar leite na mão pra dentro Oh, glória a Deus Terminamos de tirar o leite E esse foi o resultado Do curral Gente, mas o tal da vaca faz bagunça demais Dá conta Não é pouco não Olha como é que elas deixaram o curral Isso porque a gente ainda rapou Duas latas cheias de esterco fresco Nossa Eu não vou jogar água todo dia não Porque a água que vem pra cá Por enquanto É de poço artesiano Né? E... Dá um dinheirinho bom, né? Se for lavar todo dia Nós estamos com outros projetos Pra tratar esse esterco Que vai vir agora sem pedra É uma coisa que vai beneficiar E muito E... E outro projeto Pra trazer água pro curral Então Vamos ver, né? O que vai acontecer Daqui uns dias, se Deus quiser E o tronco? Vocês encheram a pança de leite, criançada? Então tá bom E o tronco tá ali Manhã e segunda-feira Nós vamos começar a trabalhar nele novamente Então fica assim Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo Tchau, obrigado!